Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês. E hoje, daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150, e hoje faremos as leituras dos Salmos 63 e 64, orações fortes, e poderosas para derrubar todos os males, quebrar todas as barreiras, e abrir todos os nossos caminhos, e que as proteções divinas sobre nossas vidas, venha reinar, e fazer moradia, em nome de Jesus nosso Senhor, amém, que assim, seja. E o que representa o Salmo 63? Vejam. A interpretação do Salmo 63. O salmista reconhece que o Senhor é a sua maior força, e que para presenciar a glória de Deus, sempre exaltará seu grande nome, mesmo em meio à dificuldade, sim, em meio ao deserto, com o coração cansado, mas acreditando sempre nas obras de Deus para a sua vida. E assim, seguimos as leituras dos Salmos 63. Salmos 63. 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. 2, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. 3, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. 4, assim eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. 5, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. 6, quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite. 7, porque Tu tens sido o meu auxílio, e então, à sombra das Tuas asas me regozijarei. 8, a minha alma te segue de perto, ou a Tua destra me sustenta. 9, mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. 10, cairão à espada, serão uma ração para as raposas. 11, mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 63. Seguimos para leituras dos Salmos 64. E o que representa o Salmos 64? Vejamos. Em momentos de atribulação e de sofrimento, o salmista clama a Deus, seu único refúgio. No Salmos 64 vemos uma forte oração de Davi pedindo a proteção de Deus diante das ameaças de seus inimigos. O justo se alegrará em Deus, pois está sempre à sombra de seus olhos. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 64. Salmos 64 1, ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, ou guarda a minha vida do temor do inimigo. 2, esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. 3, que afiaram as suas línguas como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas. 4, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro, e disparam sobre ele repentinamente, e não temem. 5, firmam-se em mau intento, ou falam de armar laços secretamente, e dizem, em quem os verá. 6, andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles, e o coração, são profundos. 7, mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. 8, assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos, e todos aqueles que os virem, fugirão. 9, e todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. 10, o justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 63 e 64. Eu fico por aqui, e vocês fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.